Vamos à tribuna com mais um pronunciamento. Estreitar as relações do Brasil com outros países, por isso obviamente que caminho favorável, todos nós vamos aprovar por unanimidade, mas falando em boas relações, temos que falar também das péssimas relações que o governo Lula vem tendo com as nossas instituições. O governo Lula vem atacando sistematicamente as nossas instituições, atacando o Banco Central, a instituição, a nossa autarquia que promove a nossa política monetária. E tudo isso por quê? Porque quer encontrar um culpado por todo o desgoverno que ele vem promovendo. A inflação está alta, estamos caminhando para o desemprego. Tudo o que ele vem sinalizando que vai fazer com o Brasil, com a volta dos empréstimos aos países caloteiros, as ditaduras a que ele tem, relações. A moeda única com a Argentina. E agora o ataque à autonomia do Banco Central. Uma autonomia que foi uma conquista dessa casa. E quando ele faz esse ataque, ele ataca também a decisão tomada pelos nossos pares aqui na Câmara dos Deputados. É vergonhoso o que esse desgoverno vem fazendo com o nosso país. Ele quer encontrar um culpado, mas o culpado é ele. Olhe-se no espelho, Lula. Ele quer esse culpado, mas ele é, de fato, a pessoa responsável pela bancarrota. É a receita do governo Dilma. Dilma 3.0. Posso até chamá-lo de Dilma. Olhe o que ele fez agora com a sua sanha revanchista, querendo revogar os decretos do presidente Bolsonaro que refere-se a armas. Com isso, ele foi responsável por travar o setor de blindagem de veículos no país. É um irresponsável. Não tem nenhuma equipe técnica para poder estar coordenando as suas decisões. Aliás, não tem equipe técnica alguma. Diferentemente do nosso governo, o governo Bolsonaro, que tinha ministros técnicos. Que ele até é ministro miliciano. Veja bem, atacavam. Aqui está o nosso secretário de Cultura, Mário Frias. Mário Frias sabe muito bem do que nós falamos. Hoje nós temos lá, no Ministério da Cultura, Margarete Menezes, que não sabe nem falar sobre o setor. Temos uma ministra miliciana. Atacava o presidente dizendo que éramos milicianos. E hoje tem, de fato, lá uma pessoa envolvida com milícia. Esse é o desgoverno Lula. Alguém que está atravancando o Brasil e levando o Brasil à falência. E, com relação ao acordo, obviamente, vamos votar favoráveis. Obrigado.